Galera do canal na estrada com o Bambam, vamos embora, vamos viajar mais um pouco Mas primeiramente eu preciso do teu like, da tua inscrição Eu preciso que você me ajude a produzir mais e mais, mais informações sobre as estradas do Brasil Sobre a vida e a rotina do motorista do caminhoneiro brasileiro Certo galerinha? Compartilhe com seus amigos Olha só, nesse vídeo, nesse vídeo vocês vão ver a gente fazendo rodízio nos pneus novos Esse pneu da dianteira tem 10 mil quilômetros Eu tive que fazer um rodízio e virar da direita pra esquerda e vice-versa Fazer alinhamento no cavalo, tá? E balancear novamente as rodas, uma despesa desnecessária por causa dos buracos Se você viu no vídeo passado a sessão de buraco na BR-155 lá no Pará Vocês vão ver mais na estrada do Tocantins hoje, na primeira parte do vídeo Eu vou mostrar um detalhezinho, só pra vocês terem noção do que aconteceu Pra mim ter que fazer tudo isso hoje Tá galera? Bora pro vídeo, canal na estrada com o Bambam Olha aí galera, olha aí, olha aí Nem sei o nome dessa rodovia aqui, é lá do Tocantins já O número dela eu não sei, mas é entre Couto Magalhães e Guaraí Ela vinha um trechinho bem bom, era um buraquinho pequeno Daqui a pouco me deu numa curva assim Tinha um quebra-mola virado ao contrário, atravessado no meio da pista Virgem Maria, que loucura Que desespero Ô meu Deus, não é fácil hein Aos amigos do canal na estrada com o Bambam Estamos aí em paraíso do Tocantins Vamos fazer geometria no holandês voador aqui ó Só que eu tenho que desengatar ele Tá, então eu vou colocar mais lá em cima Vou desengatar o cavalo Aí tem que desengatar, subir né Aqui tá muito a descer aqui Eu tenho medo de De cair dos pés né Deus o livre Quer ver? Vamos ver aqui uma coisa Acho que eu puxar um pouquinho mais pra frente Que eu já consigo desengatar aqui Vamos ver o que dá pra fazer Vou dar uma pesquisada aqui E já mostro pra vocês Tá aí pessoal, conforme eu falei Uma leve inclinação tá Achar minha luva aqui Que tá uma bagunça isso aqui ó Uma leve inclinação Daí não fica o peito apontado pra baixo Socando em cima dos pés né Vou botar minhas luvas Vou fazer aquilo que vocês já sabem Eu já puxei o freio da carreta tá Soltei o freio do cavalo Freio de estacionamento Pra ver se ia segurar direitinho Tudo ficou seguro Tudo que não tem que ser Então agora vamos começar por aqui Soltar as mangueiras Vocês já viram num vídeo aí né Como engatar o cavalo mecânico na carreta Qualquer coisa é só procurar lá Tá bom Vou lá que eu tenho um pouco de pressa galera Ó vocês viram que tem pré-cinto nessa carga Passa toda a volta E aqui na ponta ó Vai o lacre Essa carga é lacrada O cliente no final lá confere o lacre Galera cansa aí Da manivela ali Ó Quatro itens As mangueiras desengatadas O gavião ou o papagaio solto Os pés abaixados E lá no botão na caixinha do outro lado O freio da carreta puxado Eu não precisaria puxar o freio da carreta Pois quando tira a mangueira de ar ali Ela freia sozinha tá Mas vamos ver aí Vamos arrancar aí Vamos lá fazer ligeirinho E vambora O que eu cansei de manivelar ali Meu Deus Vamos arrancar Vamos tirar de baixo Bem devagarinho Pra sair a quinta rosa Porque se inventar De o pé fraquejar Ela fica em cima do chacinho Entendeu Não cai no chão Ó Saiu ó Vocês podem ver que saiu Tá direitinho Tá tudo certo Vambora então Levantar o eixo do truque Naquele botão ali Esse aqui Pra gente manobrar aqui E encostar lá pra fazer a revisão Bora lá Vamos lá então Vamos botar aqui Mais ou menos alinhavado aqui O rapaz já vem pra dizer Como é que A posição que ele quer que fique aqui Tem que subir em cima daquelas rodinhas ali Um pneu Em cima de cada uma Pra ele poder girar né Manobrar Conforme for preciso Pra fazer a manutenção Tá bom Vamos ver Vamos parar aqui E aguardar Como ele tava Com a geometria Aberta assim Sabe Quantos graus tava amigo? Dois graus negativos Dois graus negativos Tá Então assim ó Eles tem uma rampa Que é assim ó É um trilho Que tu vem Aí engata no eixo ó E aí o eixo Aí ele corre por cima daquele trilho Tem uns rolamentos ali ó E o pneu fica alto do chão Então nós vamos ter que fazer O pneu é novinho Tem 10 mil quilômetros Tá Mas nós vamos ter que fazer Um rodízio de pneus Botar esse aqui pra lá E de lá pra cá Porque ele começou A gastar um pouquinho de esparelho já Por ter andado com a geometria Com problema Bora Não sei se vocês conseguem ver ó Olha como é que ficou a parte de dentro ó Na verdade é pouca coisa Mas nós estamos trocando Por causa disso né Isso pra evitar um desgaste maior futuramente né Até a perca mesmo da carcaça né Futuramente Pra não estragar a carcaça É assim ó O pneu é assim galera Como eu falo sempre Tem que ter um Um carinho extra com eles aí Tá bom Agora aquele pneu Esse pneu daqui vai pra lá E o de lá Vem pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver É só gira Agora ele leva esse aqui pra lá E fechou a conta Pessoal Agora ele tá fazendo O balanceamento das rodas Tá Depois de fazer a geometria Fazer o rodízio Fazendo o balanceamento né Vai lá Vamos ver Vamos ver se vai zerar Se a luzinha ficar verde Não sei se vocês vão conseguir ver Peraí que eu tenho que segurar o volante aqui pra ele O volante torceu ou não? É meu brother Verou? Verou? Como é que é aí meu amigo? É pressão bruta ou não? Isso aí é a moda antiga agora hein Reconfere na moda antiga Olha aí Ah se aí não torcer já era né A gente sempre tem um ácido que após que aperta na maca Fazer o posto na maca A gente tá lá Reconfere Reconfere Aí ó Não mexeu e nada né Nada Mas vai reconferir todos os parafusos galerinha Só pra cedo né Ó Deu só? Vocês entendam? Isso aqui é um macaco Tá? Digamos assim O caminhão vem Aí o eixo vem vindo tá? Quando o eixo Esse ferro tem ali ó O rapaz fica puxando lá Quando vai dando altura Vocês podem ver que ali sobe ó Quando der na altura certa O eixo encaixa aqui Aí ele pode parar de puxar lá Aí eu vou empurrando o cavalo E o cavalo vai subindo Até dar na altura certa aqui ó Aí quando aquele pino lá Travar aqui ó Ali ó Pronto Fechou todas E eles podem fazer o balanceamento Vocês podem ver que tem aqui ó O sensor pra fazer balanceamento ó Daí não precisa macaquear Botar aquele cavalete É bem interessante né Facilita a vida de todo mundo Como é que é o nome mesmo? É É Madepar Madepar pneus Parece madeireira Ah meu Deus Aquela função toda Engata, desengata Já desengata e engata né E o pessoal fez lá o serviço tudo Agora me sujei Tomei um banho Agora vou almoçar aqui no Marajó do Paraíso E vamos botar pra correr Comprei isso aqui ó Pra levar pra casa Café de açaí Alguém já provou? Alguém sabe se é bom? Ó 20 reais 250 gramas Fica a dica Café de açaí Natural Tal Ali ó Vamos ver né Vamos experimentar Levar pra casa Falei pra minha Mulher amada Que tinha Ela disse Ah me traz Me traz que eu quero Pronto né Marchei com 20 A brincadeira Ela merece Galera Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? Então deixe seu like Se inscreva Ative o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Do nosso canal Vídeos diários Pra que você fique Sempre informado Sobre a vida e a rotina Do caminhoneiro brasileiro Galera Nenhum sonho Se realiza Nas suas perfeitas condições Sem a gente Entregar na mão de Deus É a única A nossa única salvação O nosso único caminho É a entrega própria A Deus Todo poderoso Obrigado Senhor Que as suas bênçãos Estejam sobre nós Amém E nós continuamos Uma buraqueira A tripidação Vocês estão vendo? É terrível As nossas estradas Estão acabadas Mas Vamos ter fé Por um Brasil melhor Galera Então Já que você se inscreveu E deixou o like Eu sigo Juntamente com Bianchini Transportes O poderoso Holandês voador Buscando Legos e Legos De estrada Num horizonte Sem fim Juntamente com Juntamente com